Brasil Flash V Internacional no Hot Brasil Boat Salsa Boat White Party 2017 com organizador especialista em festa, em alegria, em cima do lago, aqui Michel Schwenk. Michel, boa tarde, cara, primeiramente não posso deixar de dizer parabéns, o clima maravilhoso, um lugar lindíssimo como sempre e este barco tradicionalíssimo. Com certeza, boa noite primeiro a toda a equipe do Brasil Flash V. É um imenso prazer poder receber vocês aqui nesse evento maravilhoso, hoje o barco está lotado, 500 pessoas e estou muito feliz com a presença de todos, um ambiente legal, uma vibe legal e é isso aí, é o nono barco que eu faço. E a programação arrochadíssima, uma atrás da outra. Exatamente. Entretenimento que não falta. Exatamente, deu show de Flamengo, show de salsa, show de zuque brasileiro, banda ao vivo, enfim, salsa, merengue, bachata, três ambientes, MPB na frente, Brasil aqui, todos os estilos e embaixo, salsa, merengue, bachata e quizomba. Bem, normalmente Michel faz quatro, cinco barcos por ano e este ano foi um pouco exceção porque ele teve muito que fazer, teve muitos trabalhos extra, principalmente no Brasil e mais esse hot Brasil Bote que é tradicionalíssimo, a sociedade ficou em cima, não foi? Com certeza, é um imenso prazer poder receber, mesmo com o tempo um pouco fechado, essa atmosfera, 500 pessoas, a galera dançando, curtindo, com uma boa energia, hoje a gente está comemorando a paz, felicidade, honestidade, amor e um mundo melhor. Seja bem-vindo. O Hot Brasil Bote é o de número... É o nono barco. É o nono barco. Gente, vocês não tem noção da responsabilidade que é organizar este tipo de evento, principalmente móvel, num barco aqui na Suíça. Só grandes festivais podem fazer isso, tipo o Festival de Montreux e Michel, graças a Deus, representando a nossa galera brasileira, a nossa comunidade brasileira de promotas muito bem e de uma maneira profissional impecável e digna. Com certeza. Eu quero também agradecer mais uma vez a presença de vocês, é um imenso prazer. Prazer é nosso. O Alberto, a Eliana, o Gustavo, o Fabrício e você, River. Muito obrigado, serão sempre bem-vindos. Obrigado. Não só a vocês, mas todos com muito carinho, muita amizade, muito respeito. Brasil Flash TV, a tua Web TV, que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e sempre está acompanhando e registrando esses momentos que vão ficar pra eternidade. de pessoas dignas e profissionais que fazem eventos assim especiais. It's not bad to be different. E ele faz a diferença. Valeu. Messias, valeu. Abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.